Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é de fotos e eu tô com a Lari Oi gente, tudo bom? Ela é do Embelezando com Lari, vou deixar aqui depois o blog dela e o Insta Isso aí O vídeo de hoje a gente vai fazer algumas fotos em lugar feio Vou mostrar pra vocês um pouquinho, a gente tá num parque aqui Vou mostrar pra vocês como que é o lugar e a gente vai fazer umas fotos legais A gente vai tentar pelo menos, né? É isso aí, então acompanhe Então, como eu disse, a gente foi no parquinho perto de casa Ele não é tão cuidado assim, não tem gramas, não tem flores Mas a gente aproveitou ao máximo todas as plantas, todos os locais do parque A primeira locação foi a pista de skate Ela não é nada cuidada, toda pichada, não é bonita Mas mesmo assim a gente foi lá e tentou fazer as fotos Você tem que aproveitar os ângulos Sentar, eu sentei na pista, eu sentei na grade E deram umas fotos bem legais Depois a gente aproveitou a quadra que tem lá também Que não é nada cuidada, gente Mas a gente aproveitou a barra, o chão, as grades Agora a gente aproveitou a grade do lado de fora do parque Gente, grade é vida Aproveita, usa a criatividade Nessa hora a câmera descarregou Então a maioria das fotos foram do meu celular Agora a gente aproveitou a pista principal do parque Não tem nada de bonito, mas as fotos ficaram incríveis Depois a gente aproveitou uma casinha que tinha lá A parede é amarela É um amarelo bem apagado Mas na edição é só aumentar a saturação E olha como fica Agora a gente aproveitou pra fazer uma foto flat lay Com o xadrez da mesa E ficou sensacional Olha o que a pessoa tá tentando fazer, gente Gente, pra valorizar a foto Um like, gente, pode dar vários likes No tutorial de hoje Expectativa e realidade E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei E se inscreve se você ainda não é inscrito